Vai, vai, vai pegando piquezinho Desce a Júlia Zambonim Ela quer estilo e guiang Chora agora e rir depois Ela quer estilo e guiang Chora agora e rir depois Foi você quem me pediu sua puta Pra trepar com o dois Foi você quem me pediu sua puta Pra trepar com o dois Foi você quem me pediu sua puta Pra trepar com o dois Mano B11 virou salseiro Ela vem trepando no pau com o traseiro Meu Mano Mendes virou salseiro Ela vem trepando no pau com o traseiro Mano B11 virou salseiro Ela vem trepando no pau com o traseiro Meu Mano Mendes virou salseiro Ela vem trepando no pau com o traseiro Vai, vai, vai pegando piquezinho Desce a Júlia Zambonim Ela quer estilo e guiang Chora agora e rir depois Foi você quem me pediu sua puta Pra trepar com o dois Foi você quem me pediu sua puta Pra trepar com o dois Virou salseiro, ela vem trepando no palco com o traseiro Meu Mano Mendes, virou salseiro, ela vem trepando no palco com o traseiro Mano Beyoncé, virou salseiro, ela vem trepando no palco com o traseiro Meu Mano Mendes, virou salseiro, ela vem trepando no palco com o traseiro O Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegando piquezinho, essa é a Júlia Zamboni